Boa noite! Para realizar de tudo um pouco enfrentar Tente procurar felicidade por tudo A procurar os caminhos certos Tirar os incertos enfrentando a consciência Do mundo e com tudo falar para todos Talvez as vidas da estrada lembrará Ao encontro da felicidade Com o tempo se tornasse um amado Em alguma parte de uma grande cidade Você saberá como receber e agir Quando chegar ao fim da estrada Perceber que não deu em nada Pois não te encontrei Pois tem muita caminho a seguir Quando ainda não souber Aonde vive, onde mora Tente procurar Não seja pessimista por volta De um encontro da felicidade Porque você tem outra cidade a explorar Vai, vem, enfrenta Vai, enfrenta, vai, enfrenta Outra cidade Belaeluia Tente procurar